E aí pessoal, beleza? E bem-vindo aqui a mais um vídeo. E dessa nós estamos aqui, não novamente, eu sempre falo novamente e falo novamente de volta. E estamos aqui, pela primeira vez no canal, com Outward. Galera, Outward é um jogo de RPG. Ele se passa num mundo aberto, mas que ele não é gerado totalmente. Tipo, por exemplo, o Skyrim, que é gerado grandes e grandes áreas e daí você entra em portas e elas fazem load. Aqui tem mais loading, tá? Aqui é um loading um pouco mais forte, assim de dizendo. Isso é bom por causa que o jogo é índia, então ele não é tão otimizado quanto o Skyrim e daí fazendo dessa forma deles fazerem um pouco mais de loading, acaba fazendo com que a gente tenha que carregar menos texturas e menos mapas em um curto período de tempo, né? Deixa eu equipar aqui essa picareta. O que acontece é o seguinte, esse aqui não é o início do jogo, tá? Mas também não é distante. Na verdade é o início do jogo, só que, como que eu posso dizer, nós estamos presos. E eu queria mostrar isso aqui pra vocês porque eu achei bem legal. Então, basicamente, nós estamos presos. E tem uns lugares aqui realmente muito escuros, muito escuros mesmo. E aí, cara? Ele quer que a gente faça um melete pra ele e ele vai fazer uma recompensa pra nós. É ok. Legal, olha só. Então, mesmo na cadeia, a gente já conseguiu missões, né? E receitas. A gente acabou de aprender uma receita de fazer o melete. Ela falou que tem uns chenéregos aqui, ó. Com água. Cadê os chenéregos com água? Aqui é a saída? Interagir. Eu acredito que é a key. Eu acredito que é a chave. Holy shit. Eu podia achar um local, pelo que eu entendi, que tem a... Nossa! Tem um cara se matou aqui, vocês estão vendo isso? Oh shit. Que horror. O maluco tá minerando aqui, o ferro. Ele também é um prisioneiro. Ele também é um prisioneiro. Uma coisa que vale se dizer também, pessoal, é o seguinte. É que esse jogo aqui você consegue jogar co-op em LAN, tá? Isso é bem legal. Ok? Você consegue jogar co-op em LAN com dois players, né? Você e mais um. Mas se você instalar uns mods aí, com um pouco de dificuldade, é claro, você consegue tirar esse limite. Olha, cara. Ela falou que tinha uns chenéregos aqui que a gente podia fazer um ovo cozido. Mas, sinceramente, eu não tô vendo ovo cozido e ovo, ou ovo não cozido, ou ovo cozido, ou ovo sem cozer. Nenhum aqui. Oh, véia. É que ele também é um prisioneiro, tá vendo? Vendável Prisoner. Ele é um prisioneiro chamado Vendável. E você, quem é? Escravo Vendável. O que é isso? Eu quero sair desse lugar. Nós temos que pagar pro guarda pra ele sair. Esse cara falou que se a gente tem grana, a gente paga pro guarda e ele deixa a gente sair. Eu tô com sede, galera. Vamos falar com o guarda. O que? Eu tenho que pagar pra ter comida? Ele quer dinheiro só pra comprar uma bebida e deixar a gente sair. Mas eu sei uma forma diferente de a gente sair. Uma forma desgraçada. Cadê? Eu vi um buraco. Eu quero entrar no buraco. Aqui é o buraco? Não. Buraco pra cá. Vou vender essas picaretas assim. Tchau, mundo cruel. Tchau, mundo cruel. Quando ele caiu. Quando ele caiu, ele morreu no ar, velho. Ele só se deixa levar. Vem que tem, vem que tem. Então, como eu falei. Então, como eu falei, normalmente no skyline você ia cair nos ali e ia continuar. Só que aqui não. Aqui a gente tem um loading. E aí a gente acaba saindo... Ah, nossa, caraca. A gente saiu aqui. What the fuck, velho. Então, galera. Tem um bichão. Esse aqui é o mundo fora da... Nossa, eu não fazia ideia que a gente ia sair aqui. Eu achei que a gente ia pra caverna. Eu achei que a gente ia continuar na masmorra. Eu tô cagado a fome. Deixa eu comer aqui umas frutas. Come aí, mano. Você tá com fome. Olha só a junção aqui. Tem um remendinho ali. Aquele bicho lá é forte pra caramba, viu, galera? O ferro. A gente podia coletar ferro pra vender. Basicamente, uma grande forma de você upar nesse game aqui, ó. É você realmente coletando itens e vindo eles. Seja itens pro vídeo de monstros, como aquele ali no mar. Na areia da praia. Ou... Itens que você acaba coletando de outra forma. Como, por exemplo... O que que é isso aqui? Tem um cara aqui, velho. E aí, tudo bem? Ah, não. Ah, não. Você tá louco? É um hit e eu morro. Sai fora. O cara é um guerreiro, velho. Veio lutar comigo. Ah, Fiverio. Me dei mal. Não quero voltar pra cadeia. Não, eu só saí da cadeia pra brincar. Eu só vim brincar. Vai, vai lá. Isso. Treta aí com ele. Treta aí com ele. Isso, garoto. Isso. Vai, vai. Caraca. Para. Vai, vai. Não, treta com ele. Treta com ele. Tava brincando. Tava brincando. Caraca, deu sorte. Vamos ajudar o bicho. Não. Não. Ai, que raiva, velho. Aí, tomara que eu volte pra cadeia. Tomara que eu volte pra cadeia pra mim correr lá e pegar os zinizeiros. Eu já pulo lá de volta. Já era. Vai, vai. O quê? Não, 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 não. Não. Voltei pra vila. É que é um dos eventos um pouco aleatórios. Se você pegou por X pessoas, né? Num combate. As pessoas te levam pra cadeia. Agora, se você, por exemplo. É pego por pessoas, né? Se você perde a batalha por pessoas, você vai pra cadeia, por exemplo. O quê? Se você sai na luta com um pelicano, por exemplo. Daí você vem pra cidade. Um exemplo, sabe? Se você é derrotado por lobos. Daí você nasce no covil dos lobos. Então, sempre quando você é derrotado numa batalha. Tem um evento que acontece. Pô, mas aquele cara tava cheio dos itens, velho. Aff. Aff. Por um hit, cara. Mas eu tava atrás dele. Ele deu um hit giratório. Vocês viram? Eu tive muito azar. Não é possível dar uma acidez. Eu tive azar pra caramba. Ele fez um ataque... Um ataque giratório. Ah, toma banho. Eu vou voltar aqui pra Cerso. A Cerso é a minha cidade. Eu tenho uma casa aqui, tá? É, mano. Eu sou boy. Vocês acharam o quê? Que eu era só um prisioneiro? Negativo. Eu tenho casa do mais. Infelizmente, eu tava jogando esse jogo aqui com três pessoas, né? Eu e mais duas. E quando a gente foi pra cadeia, eles deixam os itens nossos lá na cadeia, entendeu? Só que... Os meus itens não estavam lá. Eu só falo dos outros dois. Porque o jogo foi feito pra duas pessoas, né? Basicamente. Ou talvez não tenha nada a ver. Foi um bug aleatório. E daí meio que eu perdi tudo que eu tinha. Daí eu falei assim. Bah, cara. Eu vou acabar excluindo esse jogo. Pra jogar ele depois. Quando eu acabar, por exemplo, o Skyrim, né? Que é uma série de repetir que a gente tá fazendo agora. Mas eu falei, não. Esse jogo é legal pra caramba, velho. Eu preciso gravar um vídeo aqui pra mostrar pro pessoal. Ó, eu tenho certeza que alguém vai olhar e vai dizer. Caraca, esse jogo é da hora. Vou jogar ele também. Ele tem vários atributos. É bem interessante. Olha aqui. Nós temos aqui, ó. Nós estamos com muita sede, muita fome. Nós estamos confusos. Esses atributos, eles... Eles dão efeitos... Alguns negativos, outros positivos. Quando a gente comeu essa frutinha. A gente ficou aqui, ó. Com efeito aqui, ó. A recuperação de estamina. Um. Que dá 0.4 estamina por segundo. Então, quanto mais você vai fazendo os lances, mais você vai fazendo xenégras. E daí, cara, você... Tem o crafting aqui, ó. Que é bem legal. Que você ou tem que ler pra aprender. Ou você tem que ler os livros e tal pra aprender a fazer os crafting. Ou você tem que testar. E ver o que que dá. É duas formas, assim, de você aprender a fazer crafting no game. E eu acho isso bem legal. O jogo, ele não tem level. Ele dá tipo o... O... Cube World. Sabe o Cube World? O jogo. Atual. O atual Cube World. Que não tem mais level. Exatamente. Você upa com os itens, né? Por isso que derrotar inimigos mais fortes é um desafio. Mas é um desafio bem recompensador. Porque você derrota o inimigo mais forte. E em compensação, você acaba levando sempre um item mais legal. E acaba upando o seu próprio personagem. Então, o desafio, ele possui uma grande recompensa. E, sinceramente, eu gosto desse estilo de upa. Tanto quanto eu gosto do estilo do Skyrim, por exemplo. Que é por levels. Pra mim, os dois são excelentes estilos. Tem gente que, como no Cube World, houve essa alteração, né? Que antes era por level, agora não é mais. Não gostou. Mas, sinceramente, pra mim, os dois estilos de jogo são bem legais. E dá pra aproveitar ao máximo o que cada um propõe. De uma forma diferente. Mesmo de uma forma parecida. Não é a mesma coisa. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, tá? Eu só queria, realmente, começar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês. O Outward é um jogo que eu gosto, tá? Eu recomendo que se você, por exemplo, é um jogador de RPG. E quer um jogo que você joga com o pessoal, joga com seus amigos. Sem dúvida, é uma das melhores escolhas atuais que a gente tem hoje. É um jogo difícil, tá? Você não pode jogar ele na zoeira. Você vai acabar tendo que ter uma habilidade de esquiva. Tendo que ter uma habilidade de combate. Que lembra, no meu ponto de vista, tá? Lembra um pouco o Dark Souls. Olha aqui, um Camp Fire. Ah, foi eu que fiz esse Camp Fire. Olha lá, olha que legal. A gente pode vir aqui, pegar madeira. Casca de madeira, tá vendo? Eu vou lá, arranco as cascas com madeira. E eu venho aqui, ó. Ah, eu tô sem meu Flint Steel. Não é só madeira que você precisa pra fazer um Camp Fire. Você também precisa de Flint Steel. Ou seja, o quê? A pederneira lá e o metal pra fazer a faísca que daí acende o fogo. Sacou? Então tem vários chinéreos. Olha! Salt Crystal. Olha! Cristal de sal, cara. Não tinha visto isso ainda. O que isso aqui é? Olha, um pavão aqui, mano. Agora tem o ovo. Alguém matou esse pavão aqui? Talvez ele até se doeu em um episódio anterior. Alguém matou o pavãozão aqui, ó. E ele dropou o ovinho dele. Agora, como é que a gente tirou um ovo de um pavão morto? É um bom mistério. Vai ser maluco aqui. Eu tinha falecido também. Cara, esses corpos não somem, não? Olha uma flecha. Essa flecha foi eu que tirei, galera. Tava num combate frenético aqui, ó. Então, galera. Cara, eu sei que esse primeiro vídeo aqui não dá pra mostrar muita coisa. É mais só apresentar o game. Dar uma olhadinha no gráfico, na jogabilidade. Dar uma olhadinha um pouco no que ele pode trazer, etc. Mas com esse mundo de cadáver que tá aqui... Cara, esses caras não somem. Olha um facão. Isso aqui é tudo o combate que eu fiz, velho. Eu achei que isso aqui ia sumir. Eles estão até agora aqui no chão. Você é louco. Olha isso. Cadáveres por todos os lados. What the fuck, velho? Oh, shit. Oh, shit. Os bichos também lutam entre si, tá? Tipo o lobo, você encontra o pavão. O lobo começa a atacar o pavão. É bem interessante. Olha, isso aqui é uma fruta diferente, né? Ah, isso aqui é sementes, galera. Se comer isso aqui, ó. Sementes venenosas. Dá pra usar pra fazer poção. Então, se você comer elas, você fica mal. Mas se você carafetar elas, dá pra fazer uma parada legal. Ó, chegou até a rimar aqui, legal. Aqui eu tenho mais sal. Então, ó. Só com esses itens aqui, ó. Eu já poderia ir lá no mercado vender. Conseguir uma grana. E daí já ir reequipando de volta. Comprar um arco, uma armadura. Comprar uma espada, legal. Pô, eu tava com uma adaga super hiper-mestre, Blaster, cara. Uma adaga que custava 200 dólares só a adaga. Super truta. Exósceles demais. Mas o mundo é bem grande. Vamos mostrar o mapa aí. Deixa eu te mostrar. Esse aqui é o mapa, tá? O mapa é maior do que isso. Você pode ver que tem a floresta. A Hollowed Marsh. Então, o mapa continua, tá? Nossa, isso aqui. Nós estamos falando do mapa do Shares Munizy. Que é a primeira área. Caraca, olha esse bicho aqui, velho. Olha esse bicho aqui. Só pra você ter um deslumbre de um bicho mais forte. Vai atacar a mãe. Vai atacar a mãe. Sai fora. Você vai enfrentar vários bosses, tá? Tem vários monstros enormes, difíceis. Se eu quiser se esquivar, bater. Vamos fazer uma série com certeza. Mas o primeiro tem que acabar a minha série do RPG. Pra essa aqui, seguir a série do RPG. Hoje no canal a gente tem uma série do Kenshi. Que é uma série mais isométrica. Nós temos a série do Skyrim. Que é a série do RPG 3D. E nós temos a série do Forger. Que é o jogo mais light. Assim que a gente acaba do Skyrim. A gente vem com o Outward ou com algum outro RPG que aparecer por aí. Mas. A gente vai ficando por aqui. Eu sei que a cada segundo de jogo. Mas você consegue ver um pouquinho mais de coisa. Mas. Olha esse sangue. Vamos olhar o sangue. Vamos deitar no sangue. Vamos agachar no sangue. Vamos gerar no sangue. Valeu. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.